A estimativa da intenção de plantio da safra 2014-2015 varia de 194,4 milhões a 200 milhões de toneladas. A produção da soja continua apresentando crescimento e a área plantada deve ocupar até 58 milhões de hectares. As informações são do segundo levantamento de grãos divulgado nesta terça-feira pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Já a estimativa do IBGE, também divulgada hoje, é de que a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas seja 2,5% superior em 2015 ao total colhido na safra de 2014. O levantamento completo e o prognóstico para a safra 2015 você encontra no site do IBGE. De Brasília, Ana Gabriela Salles.